Cadê as nossas mamães de noivo e noiva? Olha só esse vestido prata que chegou pra vocês, que lindíssimo! Todo entulho de lurex, ele tem um decote em V. Olha o trabalhado no macramê que ele tem no cinto, gente! Alguém me explica que vestido é esse? Olha a fenda, que super alonga! E vou mostrar pra vocês que esse vestido tem um diferencial. Se você não quiser usar com a capa, você pode usar ele como regata. Olha que lindo que ficou, gente! Vou mostrar as costas pra vocês. Vou tirar aqui o grampinho pra vocês verem bem o decote. Olha que lindo, meninas! Tem um decote em V profundo. Aqui o trabalhado do cinto que eu mostrei na frente pra vocês. E essa saia é super guau!